Eu queria homenagear hoje, com todo respeito, não sei se vocês souberam, foi dia da pizza outro dia. Hoje é dia do padeiro. Hoje é dia do padeiro? Hoje é dia do padeiro. Que beleza. Os padeiros... Eu adoro pão. Adoro pão. Adoro pão. Quando é preço justo, né? Ah, é preço justo. 14 quilos sem grama, né? Você falou? 14 reais sem grama. 14 reais. Então, agora, todo mundo estava esperando que a FIFA punisse aquele jogador colombiano que prejudicou o nosso garoto. Dizem que foi involuntário, mas não vamos discutir isso aí. Todo mundo esperava e a FIFA não puniu. Dá uma olhada. A FIFA se negou a punir o colombiano Zuniga pela entrada dura em Neymar. A explicação veio num comunicado no site da entidade. Em particular, neste caso específico, nenhuma ação retrospectiva pode ser tomada pelo comitê disciplinar da FIFA, já que o incidente, envolvendo o jogador colombiano Camilo Zuniga Mosqueira, não escapou da atenção dos árbitros. Ou seja, se a autoridade em campo, o juiz Carlos Velasco Carvalho, presenciou o acontecimento e nem sequer aplicou o cartão amarelo, vai ficar por isso mesmo. Eu quero saber de vocês... Pois não. Joanez, você acha que ele devia ser punido pela FIFA? Acho que ele devia ser punido. Foi uma agressão covarde e traiçoeira, porque foi por trás. O Neymar ia matar uma bola no peito, não tinha a mínima possibilidade de se preparar para o choque. Ele não precisava fazer isso, Zuniga. Podia só dar uma peitada no Neymar e a falta estaria caracterizada, sem ele dar pontapé. E ele não foi punido, como é muito próprio da FIFA. A FIFA é escandalosa para fazer isso.